Como eu espero encontrar a cena regional pós-pandemia? Cara, essa é uma pergunta muito legal de se fazer. Eu mesmo já estou bem animado com esse retorno. Eu tenho algumas datas marcadas, com o público reduzido, é claro. E eu tenho certeza que, com tudo isso, a cena regional vai voltar com mais força, vai voltar mais valorizada. E também com toda essa pandemia, tudo que rolou, a galera, inclusive eu, tive mais tempo para buscar conhecimento, evoluí muito. E eu estou louco para mostrar isso na pista para todo mundo. E espero que a gente se encontre muito em breve.